É uma responsabilidade tratar e gerir bem um espaço com esta história e com esta carga conventual e histórica que tem na cidade e para os lisboetas. Este espaço foi um convento da Santíssima Trindade, criado no século XIII e em 1836-1837 é comprado por um senhor galego que a transforma em cervejaria e fábrica de cerveja. Portanto, para efeitos daquilo que hoje isto é, temos aqui um período de quase 200 anos, mas em bom rigor o edifício tem muitos mais, depois de já ter caído várias vezes e de já ter sido reconstruído. E nós até um certo ponto temos tentado preservar a conventualidade do espaço e esta última intervenção que fizemos ao ir recuperar, nomeadamente as abóboras e, no fundo, foi um trabalho muito de descascar e de trazer o espaço de volta à sua origem. Primeiro porque, desde logo, é uma responsabilidade tratar e gerir bem um espaço com esta história e com esta carga conventual e histórica que tem na cidade e para os lisboetas. Depois porque no grupo é o maior restaurante que nós temos, seja em faturação, seja em número de lugares sentados. E depois porque o investimento que fizemos e a importância que demos a esta total reformulação deste espaço e deste conceito envolveu o empenho de toda a organização e um investimento muito avultado. Duas vazias, uma bem passada, uma mal passada, casada. Fomos buscar um assessor, o Alexandre Silva, de renome, que nos ajudou a criar uma carta genuína, que era o que nós queríamos, que respeitasse a origem do espaço como cervejaria que foi e que é. O conceito de cervejaria tem associado a ele pratos que são muito icónicos, o bife, o prego, os mariscos, o croquete, muito do que nós temos para oferecer, tudo com um toque especial e foi isso que fizemos. Foi uma emenda que é toda ela nova, mas que a oferta não é totalmente distinta da que tinha. Os pratos são renovados, as fichas técnicas foram alteradas, mas a oferta não é totalmente diferente do que era. É mais do mesmo em melhor. Tentámos que esta reformulação do espaço e da emenda fosse inclusiva, mas que não excluísse nem o mercado nacional, nem o mercado dos turistas. E por isso tentámos criar uma fórmula gastronómica que não desvirtuasse aquilo que os lisboetas, que já nos visitam, a maior parte deles, há muitas décadas, não se sentissem defraudados quando vissem a alteração de emenda que nós fizemos, mas que também conseguisse de uma forma melhor ir de encontro àquilo que os turistas, quando vêm a Lisboa, procuram e que tipicamente é a comida mais genuína e não é bem portuguesa, mas é lisboeta e que foi isso que nós tentámos criar. Mexemos nos aspectos gráficos, porque achámos que a marca, por ser uma marca com alguma antiguidade e com muita notoriedade, precisava de um rejuvenescimento que a trouxesse mais para os dias de hoje e para o mundo contemporâneo. Nós criámos um novo logotipo que tem uma mensagem subliminar por trás dele, mas que no fundo ajuda a explicar estas novas abóvadas, que foram novas, que não são novas, mas que as destapámos e que as voltámos a evidenciar e a mostrá-las ao público. Achámos que o outro logotipo estava desatualizado, pouco apelativo, quisemos criar uma imagem de marca que fosse mais forte, mais apelativa e mais fácil de ficar gravada na cabeça dos clientes que nos visitam. Nós gostávamos que a Trindade continuasse a ser o maior restaurante que nós temos. Todas as nossas marcas estão muito perto do coração, até porque muitas delas já são muito antigas. Esta é a mais antiga, é um espaço icónico, vai sempre ter um papel muito, muito, muito importante e muito relevante. E o que nós gostávamos mesmo era que os lisboetas que nos visitam nos voltassem a visitar com mais frequência e com muita vontade e que os próprios turistas, quando voltam a Lisboa, por alguma razão, sejam turistas profissionais ou turistas de lazer, que a experiência que levam da Trindade seja suficientemente forte que os permita, quando voltam a Lisboa, pensar, tem que lá voltar. Tchau. 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 Tchau.